E aí pessoal, tudo certo? Oi Não acho que vocês querem conversar O que vocês querem fazer, hein? Eu não tô muito afim de jogar, não Eu tô afim de matar esse desgraçado maldito Tomara que se pulou o dano Ele tá bravinho sem razão, pessoal Sem razão o caramba, você só culpa essa maldita Tá, conta pro pessoal aí, conta pro pessoal Duvido que eles não estão a razão pra você Ah tá Proxa, eu tenho que ir mesmo? Ah tá, só vê umas 20 mil graças O que você tava fazendo no último episódio, você lembra? Tente esquecer os controles Eu tenho que ir lá pro templo, né? Pra virar adulto, pra voltar pra dano É, isso mesmo, boa Eu tô surpreso Na verdade eu tô surpreso Eu lembro Sabe o que Isso? Salvou E não salvou Sabe o que acontece? É que eu não tô conseguindo ter tempo de ver os vídeos O que que tem a ver isso? O que que tem a ver isso? É porque eu fico muito tempo sem jogar Errei Por quê? Porque na minha cabeça aqui é meio retardada E os negócios ficam tudo errados Até que você tocou certo, né? Porque a pessoa, não sei Tipo, não sei o que a pessoa tem na cabeça De fazer Mas ok Aqui tá bom, vamos tirar E aí Passa na pubertade logo, João É uma criança Faz nas seus pelinhos Como é uma pessoa que faz Pode ser inteligente, né? Pega assim É aquela coisa, né? Toda inteligente é retardada Ah, espadona Cês viram como hoje o Donkey tá bem vestido? Por que cês tá bem vestido? Vou matar alguém hoje Vou matar E agora, pra onde cê vai? Assassinato Acho que não tem nenhuma musiquinha, né? Pra eu tocar pra ir pra lá direto Será? Ah, não lembro Ah, acho que tem uma aqui chamada deserto Deve ser, né? Vamos dizer, viu que cê chama deserto Não cê chama deserto a música Ah, é que a pessoa meio doente escreveu Tá certo Escreveu? Achei que cê tava pensando nessa memória Ah, eu escrevi na minha memória Tioguinho vai morrer Mudou a letra pra mim Tipo É que tipo É que tipo Vai lá na frente da droga Ó, ó, olha pro mapa Parece um balão inflado Desenflado Ah, tá Era só isso Tem de novo Gente, como esses bichão chatos Você nem perdeu O que é aquilo, Joguinho? Cê lembra? O que a gente plantou? É o feijão! Aêêê Sobe no feijão E pula com a gente falar já Não vai dar certo 1, 2, 3, já Cê lembra o último Não era, aí Ah, que caralho Espera ele voltar Ó, o feijãozinho, ali, louco Voltou Ó, tá Não Lá, né É porque TAM PARAM PARARAM Só perdeu um coração ator Tá vindo essa coisa na frente aí? É aí que você tem que ficar em cima Caramba, mas que hora que ele passa ali? Espera que ele... Que hora ele passa? Que corvo maldito Eita, a luz tá piscando Que luz? Minha casa Vai faltar luz Eita, mas... Pelo menos aí é lugar fácil de conseguir fada Tem um lugar de fada fácil aí Pula! Eita! Ok... Foi tudo planejado, gente Sai aí, por favor É sério, o que luz você tá falando? O que luz você tá falando? A luz da energia A luz da sua vida Faz um click Pula! Pula! Por outro lado, desgraça! Ai meu Deus! Eu falei! Não é, gente Hoje é inferno astral, meu Deus! Poxa, eu saí, não andou? Mas sabe que inferno astral é tipo uns 30 dias antes do aniversário Eu tô com muita preguiça de jogar hoje Sei lá quantos dias tem É sério, até pela qualidade eu sei que a qualidade já não evoluiu, né? Mas... Hoje a qualidade não vai ser legal Pfff Ai, terceira vez te vi Não, não Pra trás, pra trás Não É que hoje eu não... Olha quantas horas você tá aí, a noite é saída já Hoje eu não tô muito afim, só tô com muita preguiça É afim de te matar Olha, tem uma aranha! Tem mesmo! O que? Acho que você vai ter que pegar ela, hein? Finalmente Ai! Pega de novo o beijãozinho E pega a aranha lá Pega a aranha porque você é um homem Você tem que pegar as aranhas Nossa, eu odeio esses geléia maldita Ai, agora eu não vou saber onde eu vou estar de ver É, na segunda Prepara E aí essa reação muito rápida de aqui Foi muito rápida essa reação É que eu tô planejando Daqui a pouco eu conto o que que aconteceu Quando a gente entrar na dança Porque ou você vai ter tempo pra contar, viu? Ah, é muito difícil Não Não é muito além do que você já fez até agora É, a gente falou que você já fez até agora Ah, quase Ah, quase Não é nada muito além do que você já fez até agora Dessa vez É que tipo, eu tô com muita preguiça de jogar hoje, gente Eu odeio esses bichos desgraçados Essas amoebas, amor Então, hoje a minha qualidade já é ruim Tá, ó Delícia Essas tetas bonitas aí A gente ia até jogar outra vez hoje Não fala Um novo jogo Não, ia falar um novo jogo Certo Ai Ah, já amanheceu o joguinho Já era Bom, entra Depois pega Depois pega Vai ter aranha aí Chega, chega pra mim Só entra Só entra É cinquenta que a gente tem que pegar Já tá quase Quantas você tem falando Quarenta e... Nossa, acho que Quarenta e três talvez Não, tem mais Não, na hora que eu ganhei cinquenta Quarenta e quatro Quarenta e seis Olha, só falta quatro É Tirando aquela, falta três Ai, acho Gente Bem-vindo A última delícia Ei Você lembra daquela coisinha azul que você ganhou? Não, com precisão Não, vou equipar só Ah, tá aqui Ela... Ela tá equipada Tô falando do brilhinho azul Ah, já tá equipada? Ah, sim Eu não vi Ali Ali Tô falando daquela coisinha azul Ah, tá Ai, ai Eu tava falando da coisa que a gente ganhou no dungeon Ó, pra esquerda era aquele buraco que você entrou quando era criança Sim Então aí, ó Agora que você tá com a coisa que consegue pegar as coisas mais fortes ainda Agora você consegue carregar esse bloco gigantão ali Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Você consegue empurrar outras coisas que sejam da sua cor também Pum Ixi, nova área do Temple Ixi, que bicho é esse, hein, Joguinho? Eita, tem uma coisa Que bicho é esse aí, hein, Joguinho? Como se mata ele? Primeiro teste pra ver se você ia morrer ou não Isso Hã? Mais um Mas acertou ele? Acertou Acertou, mas não pegou no olho, viu Se pegar no olho, ele morre com um hit, assim Aí Então, eu vou contar a história Conta Hoje Eu tinha uma entrevista De emprego Tinha E aí Tava marcado uns inquietos 11h15, né Aí O trouxão aqui Ele sempre fica tipo Nossa, eu tenho que chegar mais cedo lá Pra 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 ser uma pessoa Exemplar Não, tipo Eu cheguei Não, mas daqui a pouco vocês vão ver porque eu falo que eu sou trouxão Não, mas você fez o certo O trouxa foi a mulher Aí Eu cheguei lá Tá, tudo bem Eu não vou falar o nome da empresa Eu cheguei 11h15 lá É a variante Isso garoto Fala desgraça Vamos ver os processos que a gente vai ter agora Eita Você pode sempre botar um pin É, vamos ver os processos que o Dioguinho leva Acho que não Vocês têm o direito No Brasil você tem o direito Tá, então Você não vai processar uma coisa disso É sério É sério Então assim Se fosse assim Tá, deixa eu contar a história, sua desgraçada Cala a boca quem faz aí Então Então vocês vão entender porque eu tô assim Eu já não sou uma pessoa muito calma com o Dioguinho Mas tá, eu cheguei 11h10 lá mais ou menos Você não é muito calma com ninguém Não, com ninguém também não Não, mas você não tem muita paciência Aí Eu cheguei lá E adivinha quanto tempo eu esperei pra ser chamado Eu fiquei duas horas lá Pra ser chamado e ela falar dez minutos comigo e ir embora Vai mais pera Então Fiquei com aquela bunda na minha cadeira dura lá Pra Duas horas seguidas Já tava com a bunda quadrada já Pra ficar sentada naquela droga de banco Pra uma mulher só falar dez minutos comigo Mas se ele ficar bravo por isso Dá certo Calma, calma Esse não é o pior aí Ah, se o meu lá não é o pior Você vai se cantar Calma, aí Já acabou minha paciência nessa hora Aí tá, tudo bem Aí eu fui almoçar Eu fiquei almoçando Eu fiquei almoçando Como você alcançou? Eu fiquei almoçando Eu já tava no shopping Aí eu almocei no shopping Aí Eu avisei pro Dioguinho Ó Dioguinho Eu tô almoçando agora Eu falei isso pra ele me esperar no metrô Pra gente vir junto aqui Aí tá Aí eu almocei Eu sei E aí eu fui andando Uma estação Mas eu tô almoçando até lá Eu acho que não Qual que você consegue te notar? Então Aí eu fui andando Até a próxima estação De metrô No sol dos infernos Onde tá tipo Uns 37 graus Na rua Assim E aí eu fui lá Andando assim Na Paulista Assim Ai socorro Aí eu cheguei E fiquei esperando Eu acho que eu esperei meia hora No metrô Eu cheguei Acho que umas duas horas No metrô Eu fiquei esperando até umas 12 e meia Tá E enquanto isso Eu tava mandando mensagem pro Dioguinho Ai que burro Telefonando pro Dioguinho Tipo Cadê você seu demônio desgraçado? E aí nada E aí eu chego Eu tô tipo Meia hora esperando no metrô Uns 40 minutos E aí a desgraça do Daniel Fala que ele já tá aqui Aí eu fiquei Não mas Mas se você ficou bravo Porque eu tô aqui Eu não tava aqui faz tempo Eu tinha acabado de chegar E nesse exato dia Ele resolve pegar A entrada que a gente nunca pega A Bússola Posso fazer só uma Não, calma a boca Você é sempre Não, calma a boca Calma, calma, calma A Bússola Você não queria fazer isso Ai que Deus Então Eu não volto papai Sei lá Você não enxergou direito Então Então Esse exato dia A desgraça do demônio aqui Ele resolve pegar A saída que a gente nunca pega Então Tipo A gente não se encontrou no metrô Porque ele pegou o lado contrário Por algum motivo Sim Então Eu tô com uma vontadezinha de matar as pessoas Ah, mas assim, pessoal Tomara que acabe a vida na terra Sinceramente Eu não tenho lá as culpas Eu tenho culpa porque realmente ele ligou E eu não vi Liguei umas duas, três vezes pra você Eu mandei mensagem pra você Realmente você ligou duas vezes Mas é que tipo Eu não vi, mano Eu tava lá no metrô O metrô tava cheio Eu não entendi porque o metrô tava cheio esse horário Aí mano Pra pegar o celular pra ver Tudo É mó rolê Então não Realmente Aí ficou trouxão esperando Mas eu acho que você ficou mais brava por causa da mulher A mulher A mulher vacilou Não Dos dois, na verdade Ah, mas o meu Só que é muito motivatacente A mulher, na verdade Meio que eu entendi Porque ela tava resolvendo tudo Agora você entendeu da mulher E o meu, você não vai entender Tomara que você borra Ah, tá bom Vai cagar no mapa Você viu direito dele Calma Pidiotiza Não deu Aí Eu tô com uma vontade Se o Joggy errar alguma coisa hoje Que a gente Ele sempre erra Eu vou errar um monte de coisa Ah, então assassinato Olha, tem roupa escorteada Hum Por que eu tenho esses roupas? Eu não vou pegar isso não Pode ser do mal Então já tá avisado gente Não fiquem Não fiquem surpresos se eu Mandar o Joggy No ânus dele Sai de mim Como você pega esse furtão Como você pega esse furtão Meu Deus Eita É azul Ah Pra mim tem um bloco ali azul Sim, mas eu vou ter que tirar ele da minha Qual que você tira esse bloco daí? É só puxar Hum Deixa eu esperar com ele Vou ouvindo a areia Ué, cadê? Tem areia dourada eu vou ver aí acho Pega os outros, deixa eu esperar Vai aí fazer Então Esse Flutuando aí é o mais difícil do disco que tem aí Tô Vigório Tô 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 o primeiro? ele demora muito pra começar o jogo meu deus, isso é uma coisa que eu achei um saco pra você ter ideia eu nem cheguei nas mortes até agora nenhuma? e tipo, cada vídeo tinha sei lá, 50 minutos, o cara tava tipo no quarto, quinto episódio, sei lá de 40 a 50 minutos e ainda não chegou nenhuma morte ué, parou ah não, pensei que ela ficou parada que bloco é esse jogo? você já viu esse bloco em algum lugar? acho que é um que eu tenho que tocar alguma música sei lá esse barulho de aranha eu acho que ela vai estar aqui atrás o aranha qual a música será? ai eu não lembro, pera ai qual a música? acho que a Nathan vai dar dica acho que a Nathan vai dar dica porque ela sempre dá pra esse jogo só que ela não tá apontando pra ele ai sabe o que a gente faz? a gente vai testando ai sabe o que a gente faz? você não vai testar por cada um né Dioguinho não, eu vou testar tem 20 músicas nesse jogo só tem tipo 2 músicas que mexem em coisa assim vucu 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 você não lembra quais músicas que faziam esse bloco mexer? se a Neve falasse pra você se a Neve falasse pra você ela falaria nossa essa porta tem o design da porta do tempo sim já errou é eu ia esse tempo a ser do tempo não é essa música ali que flutuou ai já nem to mais com vontade de passar essa droga de vaga maldita com certeza não vai fazer sentido aqui isso a música de transporte pro templo da luz não teletransporta por favor sim não não cachorrinho eu falei igual ao foco do cachorro agora aleluia 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 olha que fashion link a luva dele ta combinando com a roupa ai ai fofinha eu não gato você sabia e eu gasto toma eu não vou entrar com ela viva não adorado você ta tipo muito fora da mira ta tão fora da mira é na pontinha do negócio azul você ta exagerando exagerando vai ser eu botar minha bunda não eita eu não sei se vocês não sabem mas assim não vai dar em nada como você pega aquele flutuador nossa tem um anime disso tem um anime sobre garotas batendo a bunda na bunda dos outros tem queijo você transportou esse pra outro se chama queijo como você pega essa ai joguinho acho assim eita vou morrer várias vezes aqui se eu não acertar o time direitinho que que isso acho que dá não tenho certeza a gente já falou que isso não funciona não funciona pra muito acho que eu sei é um jeito mais difícil na verdade mas tudo bem né porque aqui tem habilidade olê eu acho que não era pra fazer isso tem uma outra coisa que você esqueceu ai 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 meu pé tem uma outra outra que você tem que pode ajudar o boomerang o boomerang não pode usar aparentemente adultos não usam boomerang ué outro item que eu posso usar qual será tem esse rupi flutuando flutuando ai tem um rupi flutuando acho que você precisa de um escudo novo é isso aqui acho que não não eu tenho que falar com o joguinho e não falar com o meu cachorro ah não ah quer dizer ah que pena né joguinho ah não mas não será ué não tem tem outros lugares mais alto joguinho quase né ah tá você tá fazendo um jeito mais difícil esse joguinho é vai pra cima da cena mas ali é uma falha do jogo do jeito que eu queria fazer era o correto usando a minha habilidade lá esse é o jeito correto olha agora tira essa bendita rota eu gosto dela odeio essa rota não tem você do mesmo jeito que eu odeio física de gelo isso em jogos e tem escroto imagina se tiver uma dungeon de gelo já tem depois dessa tem outra dungeon de gelo será que ai 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 conversa com ele ele vai te da fada conversa com ele fala com ele não não acabou o jogo agora você não vai conseguir pegar 50 aranhas só que a gente não tem nada né gente menino desconfiado isso você achou um nada ah é uma chave se não tivesse essa chave você não ia conseguir continuar com a dungeon tudo bem agora a única saída que você tem é estar trancada com chave nem vi a gente tava conversando e tipo fui um monte de bone eu tava desabafando aqui o psicólogo Daniel e o Dioguinho que na verdade um deles foi o motivo já tá acabando a dança não mano pelo menos você já pegou todos os índices pra onde eu tenho que ir? tem uma outra porta ai que você não foi ah eu quero matar porque eu vou ficar perdendo vida só trate de acertar acho que tem pouca bomba eu acho que você vai precisar das bombas hum nossa eu já explorai aqui ué oxe isso aqui é o que? eita apareceu o chefe ali já eita tem isso aqui tem o andar inteiro que você não viu tem metade do andar esse andar não parece ser tão grande tem isso o que? duas bombas ai meu deus não eu vou acertar mas a questão é a questão é que você não precisa matar ele errou errou o que? errou eu errei que dava pra acertar ver se ele derrubou bombas não humm onde tem que ir? humm não sei ai meu deus que susto NPCs que bom que eu pote que bom que eu pote quando será que tem aranha? humm ai tem ali em cima esse pote é que te da o coração ai você é uma pessoa muito boa cale-se ok cale-se salmati cale-se até quando? é pari cale-se 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 será que eu te enganei? eu acho que não tem aranha porque eu não to ouvindo barulho de aranha eu também não eu acho que não tem pode ir vai menino mas tem umas paredes assim que tem é a gente te viu no episódio passado não sim cuidado joguinho vai ter aranha agora mentira não se para que eu to indo de boa por enquanto cê para? ta bom se parei cê fica nessa coisa ai ai meu deus será um inimigo aquilo meu deus joguinho cuidado eu tenho medo aquele raio pode te cegar cuidado joguinho não chega muito perto não chega muito perto joguinho ele mata com um hit só gente onde ta esses baun ai meu deus que que é isso ai meu deus é uma coisa invisível eu acho que ele caiu eu acho que ele caiu era inimigo? era inimigo invisível cê não viu? só os inteligentes enxergam o joguinho ele não viu porque era invisível ele caiu então eu acho que ele caiu não precisa se preocupar com ele ele caiu ele ele não tem como voltar que inimigo fácil cuidado com esse bicho chega devagar se você acordar ele ele te mata isso ai não é um bicho cuidado joguinho ele pode acordar e te matar chega devagar nele o que? onde você já viu esse sol ai? eu vou ter que ficar cuidado joguinho cuidado cuidado olê não é inimigo onde você já viu esse sol ai joguinho? eu vou me olhar no espelho ai meu deus ai o inimigo a cobra vai te matar só porque eu sou o olho no espelho o que? o que? o que? ta girando não sei porque eu não tava puxando não da pra puxar essa coisa vai filho segura ai vai a cobra não sei como ilumina desse jeito porque a cobra ta de costas mas tudo bem é mágico nossa mano que demora primeiro sol olê ainda não um pouquinho mais primeiro sol erro fez um barulho de sai dai sai dai por favor joguinho sai dai sai dai é aquele bicho que te leva pro começo da dengue esses reflexos do joguinho ai morreu? não você viu o que aconteceu você viu o que aconteceu você iluminou o sol certo ali o sol ta iluminado ali sim ai você abriu a porta mas tem mais coisas ai tem mais dois baulos ta vendo que tem baulo na ta mas uma coisa que eu quero saber o bicho ainda monta aqui eu acho que ta ali pra frente mas acho que talvez ele não vai aparecer acho que vai aparecer se você se aproximou chega la é aquele bicho daquela mão la não é nada não 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 é ele é só a próxima vez pode ir eu achei que era uma sombra do bicho mas na verdade era sombra do espelho tem mais dois ixi joguinho ai dois baus e nesse baú nada te congelou tio o que é isso prepara pra esses baus prepara pra esses baus e esse também ae o coração agora você tem que abrir a porta de novo acende o sol certo o solzinho ta dormindo é muito bizarro a cara desse sol é muito bizarro a cara desse sol o que o criador estava pensando quando fizeram esse sol meu deus essa cara vai eita olha onde você ta se lembra dessa sala de alguém lembro que tem essa estatua de deusa gigante lembro quando você era uma mera criancinha quando você era uma mera criancinha tem uma macumba ali em baixo que isso é acho que eu tenho que subir né tem um vilão tem um botão ali tem um vilão tem um botão ali olha a chave eu tenho chave? não né tá trancado essa cor você não tem chave ai meu deus você olhou direito as corajulas lá em cima eu to falando ah uns peitão nessa estátua ah ele tem aranha tem ali ó mas tem uma outra coisa pra cima o que que é aquela plataforma eu tenho que ir pra outra plataforma sério? não não mas é que por aqui como é que não tem um tom como você vai pra lá é tipo é tipo isso que eu pensei como você vai pra lá tem uma escada você viu que tem uma escada que vai pra cima como você vai pra um negócio tem um botão ali ah tá ah tá ela passou tão despercebido isso aqui o bom que não é uma coisa tão óbvia assim é tipo passou tão despercebido num lugar que você vê agora rola e vai porque não tenho certeza se dá tem que ir rolando como assim rolar? na beira você rola você vai mais rápido você vai mais longe bem na beiradinha precisa cair não tem problema dá pra voltar aquele alvo é pra isso é o alvo é pra voltar rola ufa pensei que não ia conseguir não que estranho onde você já viu esse botão já faz um tempinho já eu acho que vou ter que usar um martelo será será que dá uma flecha de fogo? eu acho que é o escudo certeza que é o escudo escudo novo né ou será que é uma flecha nova o que fala nisso? cadê meu escudo novo? que escudo novo? essa porta só serve pra voltar tá você não precisa ouvir mas tem outra coisa pra você fazer você viu que tem uma estauta aí essa aqui né olha direito pras coisas dessa estátua ela no peito tem um negócio vermelho muito suspeito isso é depois olha as outras coisas dessa estátua eu só queria uma coisinha aí eu só queria meus peitos cara dela ai dá pra subir nela aqui ai no próximo é outra coisa que dá pra subir puxa outra olha o direito da estátua senta no mundo meu olhando não dá pra ver o que tem aqui eu tenho que cair ali ai meu Deus posso? deve vai ai outra história né ela tem um dedão meio cortado ai meu Deus e agora e agora ai essa é a música da Zelda será? será que não vai aparecer algum bicho do capeta tipo o laranho? mentira não vai dar por enquanto está tão suave por que não está se manter assim? a parte mais difícil até agora a parte mais difícil até agora o fichãozinho será que essa parte mais difícil? não por enquanto opa ai meu Deus tem um coração não um tesouro do outro lado da mão ali como você vai alcançar ali? vamos aplicar a lição que você usou hoje eu vou ter que ir pro outro lado e vir é isso né? talvez não tem um item ai é que eu não sei se alcança mas eu acho que sim ai ah não é uma areia dourada ai então tá bom nossa tio você tinha falado isso de um dia? mas vai nossa tio como você vai para aquela não eu tenho que acertar no baú mas como? ai não alcança onde que pode alcançar? eita eita-se eita-se onde pode alcançar esse baú? eita-se é que tipo para de olhar para os peitos não acho que alcança assim na verdade sobe um pouquinho chega na beiradinha da mão fica mais na beiradinha da mão ó eu só tenho que subir agora um pouquinho é sobe bem pouquinho oxi 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 por que está descendo? tenta um pouquinho mais tenta um pouquinho mais assim é invertido onde desgraça? eita-se só o jogo inteiro vai vai ou você podia subir naquela plataforma ali não mas vocês querem que eu faça um jeito mais difícil só para depois e vocês querem me xingando ai aproveita e vê se você alcança a aranha eu acho que não não você vai ter que subir na escadinha sabe na escadinha? pega a aranha na esquerda ah não esse negócio ele prende o quixote ae que é de madeira pega a aranha os aranha seria daora se tivesse um jogo que você tivesse dois desses é um dos itens mais daora de toda franquete que eu já vi é muito louco esse item você é tipo o homem aranha agora vai lá pro outro lado spiderman tem um tesouro porque esse dai se você for olhar no mapa foi o que você foi quando você era criança então você já fez tudo você já viu que você tem o primeiro que tem um tesouro na sala ainda tem o mapa segundo que a porta que tava trancada tava trancada com chave agora você tem uma chave dioguinho tente achar esse tesouro 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 porque o tesouro some quando eu porque ta mudando de Andorra ah então quer dizer que o tesouro ta nesse andar tem um tesouro o tesouro estranho nem eu mata de um eu sei mas como eu vou voltar tudo pra lá agora só pode cair é você pode cair de um mato o menino tem que descer a escada pra cair Um menininho civilizado, viu? Espera, eu vou fazer uma manobra muito radical Eu vou ser conhecido por uma pessoa Que consegue pular a qualquer lugar Câmera maior inimigo do joguinho Radical... Opa Pra onde? Pra onde? Aquele lado, o tesouro Calma, eu vou fazer uma manobra muito radical Ah, não deu Sabia que, na verdade Ah, eu vou ter carne Dá pra você agarrar na teta delas ali Isso aqui não serve pra nada É sério, dá pra agarrar na teta Como um bichão Você fala que pode agarrar a teta E fala que não serve pra nada Eu sou um menino muito puro, não fale essas coisas pra mim Isso, vai pro lugar que eu falei Que volta Por que você tá voltando? Eu não tô achando a sua escada Não tem escada Menino, memória de peixe Oh peixinho Oh peixinho Oh peixinho, vamos tomar uma H3? Não, isso é do capeta Isso não pode É do demônio Eu não sei onde tá o tesourinho Onde será que tá? Onde será que tá? Ah, apareceu agora Tá, vai É porque você tocou a musiquinha da Zelda Onde será que você tocou? Onde será que você tocou? Onde será que você tocou? Eu já ia xingar alguém Porque esse é o jeito mais difícil de xingar Aeee, agora volta lá Eu prefiro que você me xingar porque você fez a vinha atrás do sábado É Sim Não É de a porta de emoção Uuuuuh Mexe com nossas emoções No próximo episódio você entra na sua porta Tá bom É a porta da morte Ibaaa Eu vou ver o Joginho morrendo Não, por que é da morte? Porque não é da vida Continua Tchau Pera 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 A gente não pega A CIDADE NO BRASIL